Ó galera, alternativa, hipster, diferentona, cola aqui que a gente vai falar de meditação e tá sendo provada, hein? Ela tem sido muito recomendada como terapia alternativa e é foco hoje em muitos estudos científicos. Praticantes da meditação afirmam que além da sensação de relaxamento e tranquilidade física, eles experimentam benefícios cognitivos e psicológicos de longa duração. Alterações físicas no cérebro também são percebidas. De acordo com um artigo de pesquisa publicado na Frontiers in Human Neuroscience, em fevereiro de 2012, a meditação pode alterar a geometria da superfície do cérebro. A bióloga Elisa Cosaça e o neurocientista Luiz Eugênio Melo, em entrevista à revista Ciência Hoje, falaram sobre os efeitos que podem ser percebidos e sobre pesquisas realizadas no Brasil, que também comprovam a alteração física do cérebro. Para o nosso espanto, verificamos, com quase 95% de acurácia, que era possível distinguir o cérebro de uma pessoa que meditava do de outra que não o fazia. Foram considerados os alunos de 121 regiões do cérebro. Algumas das regiões que mais se diferenciaram foram o tálamo, giro pré-central e giro frontal, e o córtex entorrenal, diz o neurocientista. A análise foi feita através de um programa de computador desenvolvido por João Ricardo Sato, da Universidade Federal do ABC, que classifica os cérebros de meditadores e não meditadores, com base em imagens estruturais cerebrais obtidas por ressonância magnética. Outro artigo, publicado em 2012, fala sobre uma pesquisa realizada com pacientes com doenças cardíacas, e o grupo que escolheu ter aula sobre meditação transcendental durante o tratamento, obteve redução de 48% para o risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e morte. Por muito tempo, os cientistas acreditaram ter evidências de que o cérebro era uma estrutura fixa com um número de neurônios que só decresce ao longo da vida. Hoje já é reconhecido não apenas que o cérebro é dotado de plasticidade, mas também que mudanças no cérebro podem ser induzidas voluntariamente. O estado meditativo mostra também como o cérebro pode ser moldado pela meditação, pois proporciona relaxamento profundo de intensa concentração. Aí o nosso grau de vulnerabilidade aumenta, nós nos tornamos mais vulneráveis a sugestões, o que justifica a possibilidade de moldar o cérebro e que nos lembra outra parte, que é a hipnose, que também precisa dessa vulnerabilidade alta. Conhecida como mindfulness, traduzido por português para atenção plena, a técnica de meditação consiste em criar um estado psicológico no qual se permanece atento aos próprios pensamentos, sensações físicas e emoções no momento em que elas ocorrem, se concentrando no presente e ignorando passado e futuro. Não é necessário sentar em determinada posição ou próxima à natureza, é uma condição que pode ser criada em um momento rotineiro, podendo inclusive ser utilizada para melhorar a eficiência das atividades que exigem concentração. Se concentrar apenas no momento presente, sem remoer acontecimentos passados ou se preocupar com o que irá acontecer, libera as ondas neurais, quando feitos frequentemente, e melhora problemas de ansiedade, por exemplo. A Universidade Federal de São Paulo possui um núcleo mente aberta pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e é um curso gratuito de oito semanas e voltado para pessoas de todas as idades com alto grau de estresse, ansiedade, depressão e dores crônicas. Apesar de vir do budismo, o mindfulness chega à saúde com uma roupagem laica para se tornar mais inclusivo. No SUS, há uma diversidade de religiões, por isso algumas pessoas usam outros termos que não sejam meditação, mas técnicas de aliviar a tensão, de acalmar a mente ou atenção plena, explica a psicóloga Daniela Sopeski, que estudou a técnica da Inglaterra e hoje faz parte do grupo da Unifesp. Gente, no post lá no site tem todas essas pesquisas e artigos que eu citei e tem o link para quem quiser ler eles na íntegra.